Fala pessoal, estamos de volta aqui para o Teatro Santo Agostinho. Estou aí, o Sanito ali, o Edu. Show Magicamente, show de hipnose cômica mais conhecido do Brasil. Está de volta, finalmente. E logicamente nós temos que seguir todos os protocolos de segurança. Para vocês observarem, as cadeiras não são mais aquelas cadeiras juntinhas, sim as cadeiras separadas umas das outras. Sempre respeitando o distanciamento. Álcool em gel nas extremidades aqui do palco. Seguindo realmente todos os protocolos de segurança que os teatros pedem. Quem vier ao teatro vê que na entrada tem os tokens também com outra parte de higienização. Sempre que termina uma peça e começa outra, eles higienizam tudo. Todas as cadeiras também são higienizadas com produtos de altíssima tecnologia. Vocês quando virem ao teatro vão ficar confortáveis e muito, mas muito seguros. Tenho certeza que você vai se divertir como nós nos divertiremos. E nos divertiremos. E nos divertiremos. É isso aí. Vem pro show que vocês não vão se arrepender. Valeu. Beijos.